Música Docorreu neste sábado na Póvoa da Galega o 3º Prémio de Ciclismo Zé Gato, prova destinada aos escalões de cadetes e júniores e onde participaram também as atletas femininas. No que respeita ao escalão de cadetes, foram 32,5 km de prova, divididos por 5 voltas de 6.500 metros. Rolinha Madrigal, do Alcoaça Clube de Ciclismo Crédito Agrícola, fugiu logo na parte inicial da prova e foi nessa condição que andou até a final, arrecando assim a meta volante e a contagem de montanha do dia. Ao cabo de 55 minutos de prova, o Costa Ricanho venceu isolado, ele que foi secundado pelo seu colega de equipa, Gabriel Casal. Enquanto Diogo Silva e Daniel Casquilho, ambos da ACD Melhorado de Escola de Ciclismo Manuel Martins, foram terceiro e quarto, respectivamente. Duarte Bento, da Jorbitim José Maria Nicolau, terminou na 5ª posição da geral. Entre as femininas, Inês Trancoso, da Academia Joaquim Agostinho de O, foi a vencedora, à frente de Catarina Larsen e Mónica Cruz, da Sporting Tabira Formação Engenheiro Perito da Mana. Foi um circuito muito duro, gostei muito da prova, era um circuito comprido, tinha carros de apoio e tudo. O objetivo era bater na corrida, deu-se a fuga logo no início e mais um colega de equipa, fizemos uma volta dos dois sozinhos, depois ele acabou por ficar por trás e foi sempre a fundo até o fim. A dedicatória vai, como sempre, para a equipa, para o staff, especialmente para a família, para os pais e para a madrinha. Os Júnior Especialado tiveram uma prova de 52 km, no total de 8 voltas ao percurso. Tal e qual aconteceu com o Escalão de Cadetes, desde cedo se formou a fuga do dia, no caso com Francisco Marques, da ACD Melhorado de Escola de Ciclismo, Manuel Martins, e Lionel Firmino, da Cicasal Liberti Seguro, João Barralense. Se o corredor da formação do Pomarral venceu a classificação da montanha, o ciclista dos Casais da Serra arrecadou a conquista das metas volantes. Apesar da perseguição, que foi sempre desorganizada e talvez por isso sem efeitos práticos, a discussão da vitória foi entre o do fugitivo. Lionel Firmino, já na última volta, ganhou alguns segundos que lhe permitiram vencer destacado. Francisco Marques, também isolado, ia arrecadar a segunda posição. Ao sprint, Francisco Berlido Duarte, colega de equipa do vencedor, ia fechar o pódio, ele que corria em casa neste terceiro prémio de ciclismo, Zé Gato. Ataquei logo na primeira volta, para o prémio de montanha, que era o meu primeiro objetivo. O Marques veio comigo, fomos sempre os dois a trabalhar em conjunto, e no fim, ataquei de novo e ganhei. Conseguiste fazer essa diferença já nos últimos metros, para quem é que vai a dedicatória de hoje? A dedicatória de hoje vai para toda a minha equipa e para os meus familiares. Achei 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 Legenda Adriana Zanotto